Vou te dar meu coração Oh, pra você me amar Vou te dar meu coração Vou te dar todo carinho Vou te dar a minha vida Faça o que quiser com ela E se você me quiser Confiar, mas vou te dar E se tudo ainda é pouco Pra você me amar Oh, 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 pra você me amar Quando você me beijar Tudo pode acontecer Sinto o corpo flutuar E o que eu quero é te ter Pra você me amar Oh, pra você me amar Oh, pra você me amar Oh, pra você me amar Vou te dar meu coração Vou te dar meu coração Vou te dar todo carinho Vou te dar a minha vida Faça o que quiser com ela E se você me amar E se você me quiser E se você me quiser Confiar, mas vou te dar Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer Sinto o corpo flutuar Tudo que eu quero é te ter Pra você me dar meu coração Pra você me amar Pra você me amar Oh, pra você me amar Pra você me amar Pra você me amar Pra você me amar O tempo vem e vai, mas eu gosto de você Sei que o vento traz seu perfume e meu sachê Minha vida agora é um pedacinho de você Como o som de um violão e as delícias do prazer Você é sempre minha menina Vou te ver, vou te beijar E sorrindo vou cantar Ai, me leva pra cama Me ama, me ama Não dá pra esperar O nosso amor vale ouro Tesouro no mundo Não há nada igual Ai, me leva pra cama Me ama, me ama Não dá pra esperar O nosso amor vale ouro Tesouro no mundo Não há nada igual Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tempo vem e vai Mas eu gosto de você Sei que o vento traz Seu perfume, meu sachê Minha vida agora é um pedacinho de você Como o som de um violão e as delícias do prazer Você é sempre minha menina Vou te ver, vou te beijar E sorrindo vou cantar Ai, me leva pra cama Me ama, me ama Não dá pra esperar O nosso amor vale ouro O tesouro no mundo Não há nada igual Não há nada igual Você é sempre minha menina Vou te ver, vou te beijar Vou te ver, vou te beijar E sorrindo vou cantar Ai, me leva pra cama Me ama, me ama Não dá pra esperar O nosso amor vale ouro O tesouro no mundo Não há nada igual Ai, me leva pra cama Me ama, me ama Não dá pra esperar O nosso amor vale ouro O tesouro no mundo Não há nada igual Ai, me leva pra cama Me ama, me ama Não dá pra esperar O nosso amor vale ouro O tesouro no mundo Não há nada igual Não, 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 não Ai, me leva pra cama Você chegou dizendo a hora Eu disse, Deus, Nossa Senhora Só pra ver você sorrir Sua imagem me fascina Você é minha menina Já não quero mais dormir Quero te dar toda a vida E viver Mesmo que você não se lembre de mim Vou dizer O que eu sinto por você O que eu sinto por você É paixão doida Eu digo Me pegue coração É paixão doida Eu digo Me deu a solução Você chegou dizendo a hora Eu disse Deus, Nossa Senhora Só pra ver você sorrir Sua imagem me fascina Você é minha menina Já não quero mais dormir Quero te dar toda a vida e viver Mesmo que você não se livre de mim Vou dizer o que eu sinto por você É, paixão doida Eu digo, me pegue coração É, paixão doida Eu digo, me dê uma solução Quero te dar toda a vida e viver Mesmo que você não se livre de mim Vou dizer o que eu sinto por você É, paixão doida Eu digo, me pegue coração É, paixão doida Eu digo, me dê uma solução É, paixão doida Eu digo, me pegue coração É, paixão doida Eu digo, me dê uma solução Vem Vem A CIDADE NO BRASIL 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 Fica louco de insatisfação Solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me conquistou Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Que é hora Que é hora Da gente ir Que é hora Agora Do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Me faz sentir Que é hora Agora Da gente ir Me olha Me toca Me faz sentir Me faz sentir Me cometsário Que é hora Agora Fora da gente ir Você caiu do céu Amor cristalino transparece em teu olhar Sigo feito um louco com vontade de te amar Meu bem, sou sincero, acredite em meu amor Toda luz só busca o teu brilho, minha princesa Você está em mim, minha doce inspiração Floresceu o jasmin, o jardim dessa paixão Tenho em você um motivo pra viver Sei que guardo em ti o sentido da pureza Vou na mira do teu beijo Te encontro ao teu desejo E te amar, e te amar Vou na mira do teu beijo Te encontro ao teu desejo E te amar Amor cristalino transparece em teu olhar Sigo feito um louco com vontade de te amar Meu bem, sou sincero, acredite em meu amor Toda luz só busca o teu brilho, minha princesa Você está em mim, minha doce inspiração Floresceu o jasmin, o jardim dessa paixão Tenho em você um motivo pra viver Sei que guardo em ti o sentido da pureza Vou na mira do teu beijo Te encontro ao teu desejo E te amar, e te amar Vou na mira do teu beijo Te encontro ao teu desejo E te amar Vou na mira do teu beijo Te encontro ao teu desejo E te amar, e te amar Vou na mira do teu beijo Te encontro ao teu desejo e te amar Você está em mim, minha doce inspiração Floresceu jasmin, o jardim dessa paixão Tenho em você um motivo pra viver Segui o ar de ti, o sentido da pureza Vou na mira do teu beijo Te encontro ao teu desejo e te amar, e te amar Vou na mira do teu beijo Te encontro ao teu desejo e te amar Vou na mira do teu beijo Te encontro ao teu desejo e te amar, e te amar Vou na mira do teu beijo Te encontro ao teu desejo e te amar E te amar Visual do litoral, azul real que lindo Oi, 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 que bom dançar Vem dançar, vem dançar comigo Oi, 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 olha que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Oi, 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 olha que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Que bonito ver o entardecer Que bonito ver o sol se for de Salvador Dali de Salvador De lá, de lá De cima do mar De cima do mar De cima do mar De cima do mar Visual do litoral Azul real, que lindo Oi, 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 que bom dançar Vem dançar comigo Oi, 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 olha que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Oi, 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 olha que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Agora a noite é seu É uma noite de rua Agora a noite é sua E a gente pode dançar No meio da rua E dança e silêncio É uma noite de rua E essa é sua chance De ser um super-star Em baixo da rua Oi, 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 olha que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Oi, 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 olha que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Vem, vem dançar comigo Que bonito ver o entardecer Que bonito ver o sol se pôr de Salvador Dali de Salvador De lá, de lá, de lá De cima do mar 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 Visual do litoral Azul real que lindo Oi, 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 que bom dançar Vem dançar comigo Oi, 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 olha que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Oi, 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 olha que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Visual do litoral Azul real que lindo Oi, 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 que bom dançar Vem dançar comigo Vem dançar comigo Oi, 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 olha que lindo Vem, vem, vem dançar comigo Bailar, bailar, meu bem Bailar, bailar, meu bem Estou aqui Vem para vencer Tudo é tão difícil Mas logo vai melhorar O que vão pensar Não me importo, não Só estou seguindo Os passos do coração Bailar, bailar, bailar Bailar, vem Olha só Você não se lembra mais de mim Bailar, bailar, bailar Bailar, vem Olha só Você não se lembra mais de mim E por tudo agora temos que crescer O que passou tá na hora de esquecer Todos nós sabemos a luta que estamos Mas o que importa é que nos amamos Sou seu amigo, gosta de mim Pois você me conhece bem Larar, larar Sou seu amigo, gosta de mim Pois você me conhece bem Larar, larar Marumê na Marumê Marumê na Marumê Toda a nossa vida com dificuldades Não existem mágoas, só realidades Mas horas amargas Não temos assim Eu quero ver você sorrir pra mim Sou seu amigo, gosta de mim Pois você me conhece bem Larar, larar Sou seu amigo, gosta de mim Pois você me conhece bem Larar, larar Vai lá, vai lá, vem Olha só Você não se lembra mais de mim E para compor uma bela canção É só deixar fluir toda essa emoção Num canto só de acordes profundos Que abalem o mundo Mas vamos vencer Baila, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vem Olha só Você não se lembra mais de mim Baila, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vem Olha só Você não se lembra mais de mim Estou aqui para vencer Tudo é tão difícil mas logo vai melhorar O que vão pensar não me importa não Só estou seguindo os passos do coração Baila, vai lá, vai lá, vai lá, vem Olha só Você não se lembra mais de mim Baila, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vem Olha só Você não se lembra mais de mim Baila, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vem Baila, 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 baila bem Olha só, você não se lembra de mim Baila, 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 baila bem Andando sozinho até o sol se for A lua clara e a alma, a noite cai eu Em busca do mel do seu olhar Baila, baila, baila Posso até ver você chegar Posso até mesmo te encontrar E ao resplandecer do dia sair Contemplar o que há de belo sobre o céu azul Respirar aliviado Pois ser feliz é tudo isso enfim Reima, reima, reima dor Vai buscar o meu amor Vai buscar a minha bela Quero ser um sonhador E provar do teu sabor Paixão da nova era Reima, reima, reima dor Vai buscar o meu amor Vai buscar a minha bela Quero ser um sonhador Quero ser um sonhador E provar do teu sabor Paixão da nova era Andando sozinho até o sol se for A lua clara e a alma, a noite caiu Em busca do mel do seu olhar Posso até ver você chegar Posso até mesmo te encontrar E ao esplandecer do dia sair Contemplar o que há de belo sobre o céu azul Respirar aliviado Pois ser feliz é tudo isso, enfim Remar, remar, remador Vai buscar o meu amor Vai buscar a minha bela Quero ser um sonhador E provar o teu sabor Paixão da nova era Remar, remar, remador Vai buscar o meu amor Vai buscar a minha bela Quero ser um sonhador E provar o teu sabor Paixão da nova era Oe, 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 o Amor, 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 estou, estou aqui Eu vim pra te fazer, pra te fazer feliz Amor, 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 estou, estou aqui Eu vim pra te fazer, pra te fazer feliz Amor Ó meu bem, vou lhe dizer o que eu sinto por você Amor, amor, você é tão diferente E encanta tanta gente Me leva, me leva, me leva Quantas vezes no meu quarto eu chorei Por tua causa, lembra? Eu sei Que tudo não passou de brincadeira Não desisto pra você Mas se você precisar de alguém, lembre de mim Sou seu amigo Pois é Sou seu plano número um E não dá pra te esquecer Não, 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 quer me dar seu coração Coração Não, 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 quer me dar seu coração Coração Amor, 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 estou, estou aqui Eu vim pra te fazer, pra te fazer feliz Amor Quantas vezes no meu quarto eu chorei Por tua causa lembra Eu sei Que tudo não passou de brincadeira Não existe pra você Mas se você precisar de alguém Lembre de mim, sou seu amigo Pois é Sou seu fã número um E não dá pra te esquecer Não, 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 não Quer me dar seu coração Coração Não, 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 não Quer me dar seu coração Coração Não, 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 não Quer me dar seu coração Coração Não, 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 não Quer me dar seu coração Coração Pra falar de amor É preciso paixão É por isso que eu vivo No espaço da emoção Onde a pureza da alegria Faz meu corpo descansar Me levando aos céus Busco no canção Não, 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 não No mundo do amor Não, 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 não Valeu A pureza da alegria faz meu corpo descansar Me levando aos céus como canção de Nina Pra te ver tem que ter hora, pra viver tem que ter lojão É por isso que busco na vida toda a gama de sua emoção É por isso que busco na vida toda a gama de sua emoção Ai, 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 Nina me chama, ai, ai, ela já me chamou Ai, ai, pra dar a volta no mundo, ai, ai, no mundo do amor Ai, 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 menina me chama, ai, ai, ela já me chamou Ai, ai, pra dar a volta no mundo, ai, ai, no mundo do amor Adeus menina, já vou, eu já vou embora Adeus menina, já vou, tá chegando a hora Adeus menina, já vou, eu já vou embora Adeus, menina, já vou Tá chegando a hora Ai, 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 menina, me chama Ai, ai, ela já me chamou Ai, ai, pra dar volta no mundo Ai, ai, no mundo do amor Adeus, menina, já vou Eu já tô embora Adeus, menina, já vou Tá chegando a hora Adeus, menina, já vou Eu já tô embora Adeus, menina, já vou Tá chegando a hora Diga que eu vou ficar junto a ti Que eu vou sorrir e cantar Uma bela canção Diga que vai no meu mundo sonhar Felicidade chegou Quero viver um prazer com você Pra namorar e amar Pra te fazer feliz Sou passageiro do trem do amor Pra estação Paixão, paixão Então não me deixa aqui Te amo, te amo Então não me deixa aqui Te amo, te amo Diga que vai no meu amor Diga que eu vou ficar junto a ti Que eu vou sorrir e cantar Uma bela canção Uma bela canção Diga que vai no meu mundo sonhar Felicidade chegou Felicidade chegou Quero viver um prazer com você Pra namorar e amar Pra te fazer feliz Sou passageiro do trem do amor Pra estação Paixão Paixão Então não me deixa aqui Te amo, te amo Então não me deixa aqui Te amo, te amo Então não me deixa aqui Te amo, te amo Então não me deixa aqui Te amo, te amo Parapara-papara 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 Olhando o mar, só vejo você Não consigo me achar, me pergunto por quê O brilho do sol, já não consigo ver Onde você se meteu, onde está você? Estou à sua procura, estou querendo o teu prazer Já não tenho cura, sem meu remédio que é você Eu vou te procurar, no fim do mundo te encontrar Estou apaixonado, me cansei de esperar Eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o mundo inteiro, eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o mundo inteiro, eu vou atrás do meu amor Olha o mar, só vejo você Não consigo me achar, me pergunto por quê O brilho do sol, já não consigo ver Onde você se meteu, onde está você? Estou à sua procura Estou querendo o teu prazer Yeah, 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 yeah Já não tenho cura Sem meu remédio que é você Eu vou te procurar No fim do mundo te encontrar Estou apaixonado Me cansei de esperar Eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o mundo inteiro Eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o mundo inteiro Eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o mundo inteiro Eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o mundo inteiro Eu vou atrás do meu amor Estou à sua procura Estou querendo o teu prazer Estou querendo o teu prazer Yeah, 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 yeah Já não tenho cura Sem meu remédio que é você Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o mundo inteiro Eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o mundo inteiro Eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o mundo inteiro Eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o mundo inteiro Eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Vou correr o mundo inteiro Eu vou atrás do meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Tempo vem e vai Mas eu gosto de você Sei que o vento traz Seu perfume, meu sachê Minha vida agora é um pedacinho Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou happen Você é sempre minha menina Vou te ver, vou te beijar E sorrindo vou cantar Ai, me leva pra cama Me ama, me ama Não dá pra esperar O nosso amor vale ouro Tesouro no mundo Não há nada igual Ai, me leva pra cama Me ama, me ama Não dá pra esperar O nosso amor vale ouro Tesouro no mundo Não há nada igual Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tempo vem e vai Mas eu gosto de você Sei que o vento traz Seu perfume, meu sachê Minha vida agora é um pedacinho de você Como o som de um violão E as delícias do prazer Você é sempre minha menina Vou te ver, vou te beijar E sorrindo vou cantar Ai, me leva pra cama Me ama, me ama Não dá pra esperar O nosso amor vale ouro O nosso amor vale ouro Tesouro no mundo Não há nada igual Ai, me leva pra cama Me ama, me ama Não dá pra esperar Não dá, não dá Não dá, não dá O nosso amor vale ouro O nosso amor vale ouro Tesouro no mundo Não há nada igual O nosso amor vale ouro O nosso amor vale ouro O nosso amor vale ouro O que é isso?